A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o pacote de mais de um bilhão de reais do caixa da usina de Itaipu para dar um alívio na conta de luz. O desconto médio será de 16 reais. Segundo a ANEEL, mais de 78 milhões de residências se enquadram nas condições estabelecidas para receber o desconto.